Música Dead Soul no Iazig participando da abertura da exposição do secretário de educação Jorge Carvalho. Muda a expressão. Música Prestigiando também este evento concorridíssimo aqui no Iazig, o poeta, jornalista, acadêmico Amaral Cavalcante, que fez a apresentação do livro de Jorge nessa noite aqui. Muda a expressão, não é, Amaral? É, nós sabemos que Jorge Carvalho é de uma inteligência privilegiada, ele é multifacetado, quer dizer, não é somente um escritor, como ele é também um pesquisador, um professor também, reconhecidamente um grande professor, e agora se apresenta como um grande artista, um artista da arte fotográfica. Quer dizer, ele abraça com a mesma propriedade, com a mesma seriedade, com a mesma honestidade, a arte fotográfica. De modo que é um momento muito auspicioso e eu fui beneficiado com o convite dele para fazer a apresentação do seu livro, o livro que está sendo agora autografado aqui nessa mensagem. O Jorge Carvalho é uma surpresa a cada instante, não é? Uma hora ele é o eficiente secretário de educação do Estado, na outra hora ele é um artista, nos trazendo lembranças de momentos, rostos, circunstâncias, paisagens, que são essas coisas na nossa vida, que devem ser guardadas para que não se volatilizem com o tempo. Bem, prestigiando também essa noite, Anderson Camilo, Camilo que fez a curadoria, responsável por toda essa organização também do livro e desta mostra, muda a expressão. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, dessa revelação agora como artista, né? Do nosso querido amigo, secretário da educação, o Jorge Carvalho. O grande desafio, tratando-se de um secretário de Estado, era desvincular a pessoa do secretário do cientista social, porque na verdade o Jorge já escreveu dezenas de livros e a fotografia para ele é algo recente, mas o olhar dele dentro da fotografia e dentro do projeto que foi a expografia da mostra, uma exposição que as pessoas pudessem vivenciar o olhar do fotógrafo, e não só o aspecto técnico da fotografia, mas sobretudo o olhar de coisas minimalistas, coisas simples, que no dia a dia a gente não percebe. Então, assim, toda a expografia que é assinada por Zito Cavalcante, que fez Bispo do Rosário na Europa, que assinou a expografia do Glauber Rocha, que assinou a do PRVG, então o desafio era apresentar esse trabalho do Jorge de uma forma diferente, de uma forma dentro da ciência social mesmo, dentro de assuntos tocantes à realidade, e não somente a beleza da fotografia, mas sobretudo a questão do olhar. Convido a todos a vir para o IASG. Até quando vai permanecer? Até o dia 29 de setembro. Até o dia 29 de setembro. Então tá aí, até o dia 29 de setembro aqui na galeria do IASG, 13 de julho. Vocês podem conferir todo esse trabalho bacana. O olhar do fotógrafo Jorge Carvalho muda a expressão. Governador Jackson Barreto. Chegando aqui, governador, fala um pouco do trabalho de Jorge Carvalho. É, Jorge Carvalho é uma figura que a gente tem muito respeito, né? É um intelectual. É um grande executivo, um grande secretário da educação, um homem cheio de ideias. Ele ajuda muito o governo com a demonstração da sua competência, do seu amor à educação e a sua formação intelectual. Muda a expressão? É o resultado também da sua formação intelectual. Ele que é membro da Academia Sergipana de Letras, um erudito e um homem que honra o nosso estado como secretário. Eu venho aqui prestigiá-lo com o amor da expressão. Sentir a sua poesia e sentir a sua arte nova como fotógrafo. É uma novidade. Eu não sabia que Jorge Carvalho também sabia fotografar. Afinal de contas, é o homem dos sete instrumentos. E a Aziz de Sergipe, nós estamos aqui numa noite concorridíssima para a exposição e o lançamento do livro do nosso querido amigo secretário Jorge Carvalho. Vai falar um pouquinho desse evento, do lançamento e dessa exposição. Muda a expressão? Olha, o Muda a Expressão é um registro, é o primeiro registro que eu faço e que apresento aos amigos, apresento ao público das minhas fotografias. Isso começou como um hobby. Comecei recebendo influência de minha irmã, de um grande amigo fotógrafo, que é Antônio Samarone. E foi tomando conta de mim, se avalumando cada vez mais. E hoje eu trago um livro e trago essa exposição que está sendo aberta. E estou feliz porque os amigos estão aqui me abraçando. E espero que todos apreciem o trabalho, tirem suas conclusões, porque como o título da exposição diz, a expressão é muda. E cada um observa, cada um vê, cada um coloca o seu olhar, as suas convicções, as suas certezas e tira daí as conclusões que considera adequadas. Exatamente. Diante de pesquisas que você já foi concentrando todo esse trabalho, colecionando, fotografando, eu de fato não sabia que você iria se revelar como fotógrafo. Mas já acompanhando um pouquinho da sua vida, já sei que você sempre gostou e sempre curtiu fotografia, inclusive Lineu Lins, né? É verdade. O primeiro fotógrafo que eu vi trabalhando assim de perto e que admirei muito o trabalho dele, foi um repórter fotográfico da Gazeta de Sergipe, chamado Luiz Carlos Lopes Moreira. Foi Luiz Carlos que me chamou a atenção e disse que eu deveria observar o trabalho de Lineu Lins, que eu deveria observar o trabalho de Valmir Almeida, que eu deveria observar o trabalho de Humberto Mendonça, que é um fotógrafo dos anos 60, 50. E a partir daí eu comecei a observar, fui estudar, fiz um curso com Olímpio Seixas, fui conhecer melhor a obra de Lineu e fui também me lançar aos teóricos da fotografia no Brasil, como o PRVG, né? Os contemporâneos, como o Sebastião Salgado e aprender com amigos que fotografam, né? E eu tenho admiração enorme pelo trabalho da minha irmã Conceição, que me influenciou muito e é fotógrafa, e pelo meu amigo Antônio Samarone Santana, um médico que nos últimos anos tem se dedicado à fotografia e está produzindo uma fantástica iconografia da vida sergipana e da cidade de Aracaju em particular. Muito obrigada, mais sucesso para você e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Samarone Santana. Agradeço a você pela delicadeza. Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Quando a qualidade se faz presente em tudo o que uma empresa oferece, as melhores conquistas aparecem A conquista da sua confiança A conquista da sua satisfação A conquista de terem seus 40 anos de história A certeza de que está sendo cumprida a sua missão Isto é consequência de um trabalho que reside No objetivo de estar fazendo você se sentir sempre feliz Zelar Imóveis Estamos no Centro de Integração Raio de Sol Aqui, crianças e adultos carentes com deficiência física e intelectual Vencem os desafios que a vida os impôs Mas o Raio de Sol precisa da sua ajuda Para continuar com essa missão Pois são muitas as despesas Entre em nosso site e saiba como fazer a sua doação Diga sim ao Raio de Sol Eu posso viver com dignidade Se você me ajudar